Oi, o Ciência Açores está começando agora. No programa de hoje vamos falar sobre o tão temido AVC, Acidente Vascular Cerebral, que é o nome correto do derrame. O neurologista Gabriel de Freitas vai conversar com a gente sobre o AVC, que é responsável por 10% das mortes no mundo. E vamos saber como se faz um testamento, um instrumento jurídico ainda pouco utilizado no Brasil e que não é só para ricos, não, diz o advogado Ronaldo Gottlieb, que está lançando um livro que se chama Testamento, Como, Onde, Quando e Porquê Fazer. Temos a presença luxuosa de Edson Cellulari. Vamos conversar com ele sobre a peça Nenhum Dia Se Passa Sem Notícias Suas. Nessa peça, que fala sobre o encontro de duas gerações, sobre perdas e sobre afetos, Edson está dividindo o palco com o sobrinho dele, Pedro Garcia Neto. Vamos conversar com o fotógrafo Cafir. Cafir já assinou cerca de 200, 300 capas de discos, de alguns dos maiores nomes da nossa música, como Milton Nascimento, Alceu Valença, Chico Buarque, Marlene. E agora está inaugurando uma nova fase na carreira, a foto-arte, que pode ser vista em uma exposição que se chama O Fio da Meada. Estamos recebendo o cantor e compositor Tunay para conversar com a gente sobre o novo CD, que se chama Eternamente. E tem participações de Milton Nascimento, Simone, Zé Redunca e vai por aí. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook, enfim. Se você quiser participar, fique à vontade. A gente começa falando do AVC. Vamos começar com o problema, né? E aí, Gabriel? Dá o medo, né, esse tal de AVC? É mais quando aparece um caso em público, né? É, como o do técnico do Vasco. Mas, independente disso, todo mundo tem alguém que já teve um AVC ou sabe de alguém, não é? Porque é muito, a proporção é muito grande, né? Exatamente. É uma doença tão, tão comum, como você falou, hoje é 10% das causas de morte do mundo. A primeira causa de morte no Brasil, no Brasil, no mundo em geral, é a terceira causa de morte. A primeira causa de infarto. E no Brasil é a primeira? No Brasil é a primeira causa. Então, assim... Então, a pergunta é outra, assim, como evitar o AVC? É, então, só continuando, assim, é a primeira causa de morte e a maioria das pessoas não morrem. Então, a maioria das pessoas ficam com incapacidade. Então, é uma doença extremamente comum. Então, se você perguntar aqui, todo mundo tem alguém na família, um conhecido que teve um AVC. Apesar disso, ainda é pouco conhecida. Por exemplo, se você perguntar qual o sinal de um infarto, todo mundo sabe que é dor no peito e o que fazer com essa pessoa, levar para o hospital. Agora, um AVC, as pessoas não sabem os sinais, não sabem o que fazer, não sabem para qual hospital levar. Então, ainda isso é muito rudimentar quando comparado ao infarto, todo isso, todo tratamento. E parece que o tempo, no caso também do infarto, mas no caso do AVC também é muito importante, no tempo que você leva entre o primeiro sintoma e o atendimento. E o atendimento. É porque existem medicações que, se forem feitas bem rapidamente, em alguns tipos de AVC, conseguem restabelecer o fluxo e diminuem a chance da pessoa ficar com sequela. Mas tem que ser muito rápido. Para você ter uma ideia, quatro horas e meia é o tempo para fazer a medicação na veia. Mas não quatro horas e meia após a pessoa chegar no hospital. Quatro horas e meia após a pessoa ter o primeiro sintoma, ir para o hospital, ser recebido na emergência, fazer uma tomografia, ser visto para o neurologista, chegar à medicação e fazer. Ou seja, tem que ser tudo muito rápido. Reduz muito as chances, então, né? Porque isso tudo é muito lento. É muito lento e o sistema ainda não está preparado. Por exemplo, independente do sistema público ou privado, isso não tem relação com o público ou privado. Então, se você tem um seguro saúde e se identificam que você teve um AVC, não necessariamente vão te levar para o hospital que faz o tratamento. Então, você tem um AVC, mas você vai chegar no hospital que não faz o tratamento, vai perder tempo e depois vai para outro que faz. O tomógrafo está quebrado, não sei o que. Às vezes nem tem tomógrafo. Nem tem tomógrafo. Então, o ideal é que a gente fizesse aqui, como existe lá fora, e existem alguns modelos no Rio Grande do Sul, por exemplo, é centro de referência. Então, tem centro de referência de traumatismo crâniano. Então, todos os traumatismos crânianos particulares ou públicos vão para aquele hospital. Centro de referência de AVC. Então, todos os AVCs vão para aquele hospital. Aqui não. Todo mundo quer fazer um pouco de tudo e acaba fazendo um pouco de tudo mal. Então, a gente não tem essa mentalidade europeia e americana agora. E gaúcha, pelo visto. E gaúcha, de centro de referência. Então, por que não copiamos o modelo gaúcho? Pois é, né? Seria uma boa sugestão. Seria uma boa, vai diminuir a sequela que as pessoas têm. Uma vez o doutor Sérgio Novis me falou que quando a pessoa está tendo AVC, uma das maneiras seria mandar a pessoa esticar os braços e se um pende, não conseguem ficar os dois retos. É verdade. Então, é um sintoma de AVC. Confere? Assim, o AVC tem vários sintomas. Uma perda de força metade do corpo, perda da sensibilidade metade do corpo. Geralmente, de início súbito, de repente. Ou a pessoa tem dificuldade de falar ou entender o que os outros falam. Ela pode não entender nada. Perde metade do campo visual. Mas o sintoma mais comum é a força. 80% dos AVCs têm perda de força. Então, os paramédicos de uma cidade dos Estados Unidos, Cincinnati, desenvolveram uma escala em que os não médicos que atendem as pessoas aplicam. E se tem um desses sinais positivos, eles acham que pode ser um AVC, já acende a luz de alerta, já leva para um hospital que tem tratamento de AVC. Então, basicamente, essa escala de Cincinnati é levantar os dois braços ou ver se um braço cai. Ou assim, tanto faz, e ver se um braço cai. Eles falam para a pessoa fazer um sorriso, smile. Então, ver se a boca fica torta, puxa mais para um lado do que para o outro. E para falar uma frase. Então, lá eles usam uma frase. Aqui a gente usa outra. Tipo, eu ouvi o Pelé falar no rádio. Pela dicção, essa frase que eles traduziram. Os fonemas, né? Pelos fonemas. É traduzida nos fonemas. Eu ouvi o Pelé falar no rádio. E se a pessoa tem alguma falha, essa fala está enrolada, um desses três alterados é um sinal que pode ser um AVC, é levado imediatamente ao hospital. Aí, se não for, não tem problema. Se não for, é liberado. Igual a dor no peito. Vai para o hospital. Se não for, melhor ainda. É liberado para casa. Bom, e tem medidas preventivas, assim, alimentação? Tem. O AVC tem vários fatores de risco. E a maioria dos fatores de risco são modificáveis. Tem alguns... Quer dizer, o índice, desculpe, o índice congênito é pequeno, então? Ele é importante, mas não é o principal. Sim. É, você está certo. Então, a gente fala que o AVC tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Felizmente, os não modificáveis são menos importantes, que são a idade, infelizmente a gente não consegue mudar. A história familiar, se meu pai teve AVC, eu não consigo mudar isso. Sexo e raça. Algumas raças têm mais do que as outras. Agora, os modificáveis, que fazem a grande diferença. Pressão alta, que é o principal de todos para AVC, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, estresse. Então, os fatores de risco são facilmente modificáveis. Os não modificáveis? Por exemplo, o teu pai teve um AVC, você não pode modificar. Não. A idade? Não pode. Sim, não pode, mas é a partir de... É mais comum a partir de... Não tem uma idade de corte. Quanto mais a pessoa ganha idade, maior o risco dela. Não tem, ó... A partir dessa idade é 20%, não. A partir de 60 tem um risco, a partir de 70 aumenta o risco, a partir de 80 aumenta o risco. Ou seja... A partir de 100, digamos, é bem... É bem provável. O risco é muito grande. É risco muito grande. E, bom, e o que mais que podia dizer? Você falou sexo... Sexo e... Mais em homens. E etnias. Mais em homens. Aneurismas são mais em mulheres jovens. Então, depende do tipo... Existem vários tipos de AVC. Os orientais têm mais hemorragias, que foi o caso agora do técnico do Vasco. Os ocidentais têm mais isquemias. Então, isso determina um pouco o tipo. E aí, isso determina o tipo de AVC? Predominam alguns tipos em determinados grupos populacionais. Então, pegando o exemplo do Ricardo Gomes, porque é um exemplo que está nos jornais e na televisão Jornal Nacional e tal, todo dia, então a gente pode falar assim... Não sei se ele não vai gostar, mas a gente pode citá-lo como exemplo, o dele foi hemorrágico. O dele foi hemorrágico. Foi um tipo. Então, os dois grandes tipos. O AVC isquêmico, que é quando um coágulo sobe pelo sangue e entope uma artéria, e aquela área do cérebro não recebe mais sangue e sofre uma isquemia. E o AVC hemorrágico, quando uma artéria se rompe, e aí se forma um coágulo dentro do cérebro, que foi o caso dele, que é mais grave e, felizmente, é a minoria. Mais ou menos 20% dos AVCs são hemorrágicos aqui no Brasil. E aí o tratamento seria... Dependendo da localização, retirar o coágulo. Dependendo. Tem alguns locais que são tão profundos no cérebro que praticamente você não consegue retirar o coágulo. E são mais graves. E esse que tem o coágulo é o mais grave? Geralmente são mais graves. Só para você ter uma ideia, então, isso cada vez está menos provável. Assim, eu não conheço o caso específico que a gente está falando aqui. Mas só para você ter uma ideia, o AVC hemorrágico, a chance da pessoa morrer em um mês é de 40%. Ou seja, a mortalidade em um mês do AVC hemorrágico é de 40%, é quase metade. Doutor, e essa parte não irrigada do cérebro é irrecuperável? Depois de passar um certo tempo, é irrecuperável. Qual é o tempo? São minutos, né? Provavelmente, esse tempo é muito variável de pessoa a pessoa. Depende da circulação colateral, depende de quantas artérias estão entupidas. Mas a gente sabe que até 4 horas e meia, que é o tempo que a gente faz a medicação na veia para tentar reperfundir, fazer com que o sangue volte nessa área do cérebro, as pessoas têm benefício. É 4 horas e meia uma média. Provavelmente, dessas 4 horas e meia, tem pessoas que não se beneficiam mais e tem outras que vão se beneficiar mais tarde do que 4 horas e meia. As 4 horas e meia é a média que os estudos provaram que as pessoas ainda se beneficiam. E se se beneficiam, a gente traduz como o quê? Tem menos sequela. Tem mais chance de ter uma vida independente, não precisar de outros para fazer atividades, etc. Doutor, uma pessoa que esteja sozinha e começa a sentir sintomas, tem alguma atitude indicada que ela possa tomar para retardar os efeitos e chegar ao hospital? Não, o que ela deve fazer é tentar chamar imediatamente o socorro médico. Um socorro, né? Então, não perder tempo com medidas, é chamar a ambulância e ser levada imediatamente para o hospital. Mas chamar a ambulância sozinha deve ser uma guerra. É difícil, né? Tem que tentar... É difícil. Com dificuldades, né? Ele já tinha tido um antes, não foi? Ele já tinha tido um antes, é verdade. Ele já tinha tido um esquêmico antes e dessa vez ele fez um hemorrágico. E quando você tem um... Porque no check-up a gente faz um monte de exame no pulmão, no coração, exame de sangue, molesterol, açúcar, glicemia, blá, blá, blá. Mas não faz nada nessa área, não faz uma tomografia para essa vez. Você tem tendência? Você pode avaliar a tendência? Pode, pelos fatores de risco convencionais. Se você conseguir controlar... Se você fizer uma tomografia, você não tem uma previsão? Não, você não vai ter AVC? Não, não. Não é seguro? Não é... Vai pegar muito poucos casos que você consegue... A tomografia realmente vai ajudar, ou a ressonância vai ajudar alguma coisa. Para a neurisma é diferente. É um subtipo menos comum de AVC, mas se você tem uma suspeita que essa pessoa tenha a neurisma, vale a pena fazer um exame. Mas hoje só é recomendado, só para não criar um alarde, a pessoa pesquisar a neurisma se ela tem dois parentes bem próximos com a neurisma na família. Porque existem formas de neurisma que são familiares. Então, se a pessoa tem dois parentes próximos, ela deve fazer investigação. Mesmo que ela não sinta nada. Mas no caso do AVC, então, tem que contar muito com a sorte, né? Se você não está sozinho na hora. Sem dúvida. Tem que contar com a sorte, não está sozinho na hora. Sem dúvida. E o que todos nós... Socorro funcionário. Devemos tentar que funcione, assim, tanto no serviço público quanto privado, é melhorar o atendimento. Tem uma iniciativa agora, aqui no Rio, do Corpo de Bombeiros, em que eles fizeram uma unidade de AVC ligada a vários hospitais públicos. E assim que o AVC chega nesse hospital, eles chamam o pessoal dessa unidade, eles transferem pacientes para essa unidade de AVC e estão fazendo tratamento. Isso é uma coisa relativamente nova. Isso aqui para o Rio? Aqui no Rio. São Paulo é o mesmo nível ou é um pouco melhor? São Paulo, eles já fazem isso há mais tempo. E o Sul, há mais tempo ainda. O Sul está melhor ainda do que São Paulo. Eles estão mais organizados. Talvez pelo tamanho de São Paulo, isso é mais complicado. Então, eles no Rio estão com uma unidade, que ainda, lógico, é pouco, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, mas que vem funcionando. Em pouco tempo, eles têm 70 e poucos pacientes tratados com essa medicação e que provavelmente vão ter uma recuperação melhor do que se não fossem tratados. No caso do Ricardo Gomes, ele deu muita sorte de ter o AVC no campo. Ele foi levado rápido. porque ele veio na sua alma. A ambulância, ao vivo, né? Uma vez ia ao vivo. A ambulância presente. E aí a ambulância estava lá. A ambulância presente. A ambulância presente. Levou imediatamente. Levou imediatamente. Foi transferido para o hospital logo. Rápido. Rápido. E teve sorte também, foi operado por um bom neurocirurgião. É lógico que isso faz a diferença. O time estava ganhando, é um fator também que ajudou. É todo mundo sabia que ele já tinha tido, né? Quer dizer, fácil de ver, né? É, também isso desperta, né? Acende uma luz amarela mesmo. Porque, normalmente, uma pessoa que já teve um AVC, ela tem mais facilidade de ter outros? Tem. O fato de ela ter tido um AVC é um sinal de alerta maior. Ela pode ter outros, se ela não se cuidar. E o que me grilou também foi porque ele mostrou, quer dizer, eu nunca tinha visto uma pessoa ter um AVC tão... com tantas imagens, né? Acho que eu e todo mundo, quase, ou muita gente que não é neurologista, com certeza viu esse. E ele tinha muita dor, né? Porque ele passava a mão no rosto, assim, com muita dor. É, ele teve. Então, deve doer muito. Nem sempre dói, então... Mas quando dói, é uma dor de cabeça forte? Geralmente, os aneurismos, por exemplo, quando rompem, é uma dor de cabeça muito forte. E a hemorragia, como ele teve, geralmente dão bastante dor de cabeça. É, porque ele mexia no rosto. Inicialmente, depois... Eu estou falando isso pensando na pergunta do Dr. Gatli, porque ele não estava sozinho e tinha sinais evidentes, né? Agora, as pessoas não podem se fixar no sintoma de dor, porque na maioria das vezes não dói. Não dói. Então, na maioria das vezes... É traiçoeiro esse tal de AVC, hein? É. Deve ser um misto de dor com medo, né? Com pânico, né? Deve mexer completamente com a gente, né? Desespero, perder movimentos, nossa... Perder fala. Né? Pois é. Eu já estou arrasado aqui, porque tem três anos o último check-up que eu fiz, então eu vou ter que marcar semana que vem, estou preocupado. Meu check-up já tem três anos. Eu estou calado aqui, pensando... E mesmo fazendo esse check-up, não dá garantia. Ele falou que é, também, não dá garantia. É, agora, você controlando os fatores de risco... Mas rezando e o check-up... Não, diminui muito o percentual. O que eles fizeram, tem um trabalho interessante, que é um estilo de vida. Então, eles pegaram várias medidas de estilo de vida. Que é atividade física, uma dieta saudável, controle da pressão arterial. E fazendo essas questões... Emocional controlado, muito simples. Lógico. Essa é a parte fácil. Algumas dessas medicações são mais... Dessas medidas são mais simples, outras menos simples. Você consegue diminuir a chance de ter um AVC em cerca de 60%, 70%. Ou seja, as pessoas se cuidam, elas diminuem a chance de ter em 70%. Que doença a gente consegue diminuir a chance de ter em 70%? Muito poucas doenças a gente tem nesse poder. Então, é uma doença que pode ser modificável. Uma alimentação saudável, exercício, né? Mais um exemplo. Alimentação saudável, exercício, controlar os fatores de risco, controlar a pressão arterial, controlar o colesterol. É, o colesterol. O cheiro de cápio tem que controlar, tem que saber o que você tem que saber. Então, assim, como o Edson falou, tem uma parte que a gente não pode modificar que é genética, sim. Mas não é a maior parte. É, vamos controlar então, não é? É isso aí. Volta aí daqui a pouquinho. Doutor Ronaldo, me diz uma coisa. Testamento deve ser feito em qualquer situação, independente de você estar com uma doença ou... Sim, sem dúvida. Sem dúvida, há uma crença, né, no nosso país, principalmente, que testamento é para ricos, é para quem está morrendo. Mas o testamento é uma ferramenta jurídica que facilita demais a vida das pessoas, né? Através de um testamento você consegue resolver diversos problemas. E principalmente nos dias de hoje. Porque até algumas gerações atrás, as uniões conjugais eram muito simples. Casal com a comunhão universal de bens, quer dizer, o bem pertencia ao casal, depois passava aos filhos. A realidade do mundo de hoje é outra, né? São novos núcleos familiares. É um casamento composto de pessoas que já vêm de histórias anteriores, que têm filhos, que têm patrimônio, que têm independência financeira. Então, o testamento, ele vem exatamente como uma das ferramentas mais simples para resolver esses problemas, né? Para que as pessoas possam... Ou pelo menos para não gerar problema, né? É um facilitador. É um facilitador. Há uma fantasia muito grande também quanto a isso, né? Vou fazer um testamento, dar mal a goro, essas coisas todas. É, também tem isso. Mas não é verdade. Mas a gente também não tem a cultura do testamento. Não tem. Não tem. Os americanos, europeus, não tem. Exatamente. Já não tem. E o interessante é que você pode fazer o que bem entender com metade do seu patrimônio, né? É muita coisa, né? Metade, você tem as determinações legais. Você não pode mexer. Agora, a outra metade é sua, né? Essa metade que você não pode mexer, você não pode mexer porque você tem filho? É a chamada legítima, né? Dependendo da sua união, dos seus filhos... Mas é só filho que vale ou não? Não, para esposas ou maridos ou companheiros, enfim. É a legítima. Tem uma ordenação legal. O que você pode mexer é com a metade. Agora, se é... Mas essa... Vou voltar um pouquinho na ordenação legal. Essa ordenação legal é não incluir, assim, irmão, tio, primo, não. É só filho. Só na falta de filho e pais. É só pós... É, isso. Seriam filhos, pais, né? Companheiros. E depois é que começa. Pais, filhos e maridos. É, isso. Aí depois, se não tiver nenhum desses, aí nós vamos para irmãos, sobrinhos e tios. Essa é a ordem obrigatória. Se não tiver nenhum desses. Exatamente. Agora... Mas não é tudo meio natural, assim, se você não faz testamento e você tem filho, vai para os filhos? O que acontece é que, eu digo sempre que a diferença entre fazer um testamento e não fazer é você optar por deixar a decisão do que vai acontecer com o seu patrimônio na sua mão ou na mão de terceiros. Advogados, juízes, enfim. Essa é a decisão que você tem que tomar. Exatamente, e a briga, e a briga. Porque o testamento, através do testamento, você pode legar patrimônio até sob condição. É uma questão que poucas pessoas sabem. Eu vou deixar um apartamento para o meu sobrinho, desde que ele use o aluguel para pagar a faculdade. Depois que ele se formar, o apartamento é dele. Se ele não se formar, o apartamento não vai ser dele. Então, você tem a condição de legar, de obrigar certas questões. É uma pessoa com um problema na família, etc. Então, você pode, através do testamento, dizer, por exemplo, eu deixo esse imóvel para o meu filho e esse outro para o outro filho, evitando amanhã uma briga entre famílias, etc. E é contestável? Alguém pode contestar essa ordem? Só se ele não estiver obedecendo as regras legais. O testamento não se discute. E as regras legais são basicamente... É uma diversidade delas, mas você tem que respeitar a legítima e... O 50%. Exatamente. E no que você estiver dividindo, que se obedeça esse restante de patrimônio. Mas se um pai decide, por exemplo, doar para um irmão um valor muito maior do que... A metade, ele vai provocar um problema. Aí o testamento pode ser anulado. Se ele ultrapassar a metade do patrimônio dele. Você só pode mexer em 50%. Você só é dono de 50% do que você tem. Exatamente. Olha isso. E você que vai organizar essa coisa da lei. Se organiza isso dessa maneira. Para não dar problema depois. E eu chamo sempre a atenção desses novos núcleos, núcleos familiares, que, por exemplo, um casal que se une hoje, eles têm filhos. Os filhos têm um direito duas vezes maior do que o filho de uma união anterior. Então, quer dizer, é preciso usar essa segunda metade para organizar isso. É, porque ele só é... De uma outra mãe, um outro pai, é só metade. E não como os outros dois filhos de uma união... É, porque o espírito da lei é que cada um dos pais separados está constituindo um novo patrimônio e eles não têm direito a metade de cada um. Então, assim, mas às vezes um dos cônjuges na separação não vai bem, né? Tem problemas financeiros, enquanto o outro não tem. Então, você pode ver um filho seu muito bem atendido financeiramente e um outro filho recebendo a metade daquilo tudo. Então, é uma maneira de você usar um testamento, você pega aquela parte disponível, a metade dos seus bens, e equilibra essa questão. Na verdade, você pode compensar ou chantagear, né? Porque, na verdade, isso que ele falou em relação ao sobrinho, você tem direito a esse apartamento. A causa é boa. É, sim. A intenção é boa. Desde que você faça a faculdade, só depois que você pagar a sua faculdade e concluir o curso, você tem direito ao apartamento, por exemplo, para vender. Exatamente. Condicionou. Condicionou. Exatamente. Condicionou. No caso, pode ser uma chantagem, né? Porque também pode... Esse é um bom motivo, pode ter um mau motivo. Pode ter uma chantagem negativa, vamos chamar assim, né? Desde que seja legal. Desde que se case com a fulana, né? Aí é ilegal. Aí é ilegal, não poderia. Não poderia, não poderia. Desde que não se separem. E pode ser para o bem, quer dizer, para compensar. Pode, pode. São as pessoas... Alguns equívocos, assim, algumas instruções. É o equilíbrio, proporcional ao equilíbrio e essa preocupação. Por isso que eu disse que a diferença é essa. O ideal é que todo mundo tivesse tudo para deixar para todos, né? Assim, igual. Sem dúvida, sem dúvida. Seria legal. Mas tem famílias que têm nove filhos, doze filhos e a pessoa não tem doze apartamentos. E aí começa... Então, vira uma confusão. É interessante, Lido, que as pessoas lutam diariamente para construir o patrimônio. Mas não se preocupam com a proteção desse patrimônio. É impressionante isso. É, porque a gente também não tem a tradição do seguro. É, exatamente. Exatamente isso. E as uniões, que antes, né, eram muito estáveis. As pessoas casavam para a vida toda. Hoje em dia, as relações não são mais assim. Então, as pessoas não se preocupam com isso. Tem várias exceções, né? Meu caso, por exemplo. O que é o seu caso? Tem várias exceções. Ele falou que os relacionamentos não são mais assim. Eu estou... Eu cheguei no Rio em dezembro de 78, me casei em 81, né? E estamos juntos até hoje. É de família isso, né? Porque o João também é casado assim com o Ângelo, né? É de família isso. Tem de 38 anos. Aquele povo lá de Ponte Nova, assim. É um exemplo dos nossos pais. Eu estou brincando com eles, né? Não, pois é, mas tem muita gente. Se você for pensar, quer dizer, a maioria não, mas tem muitos casais, assim. Tem muito tempo. Não, tem, mas tem também os que têm um filho, não deve ser lá em Ponte Nova, não deve ter. Hoje, de fora, talvez. Hoje, de fora, não tem. Hoje, de fora, tem. Tem. Que tem um filho com uma pessoa, um filho com outra pessoa. Sim, um filho com outra pessoa. Aí já entra. Então, já entra toda essa... É interessante. Tem que ler o livro. A gente fala em casamento. No Brasil, existem quatro tipos de casamento. Você pode optar. As pessoas simplesmente vão ao cartório e casam. E não sabem qual a modalidade de casamento escolheram. E isso pode fazer uma diferença gigantesca. Em relação aos bens e tal. Por exemplo, uma mulher que tem um filho sozinha, não falando de separação nem nada, ela tem o filho dela. Ela resolve fazer uma nova união com uma pessoa. Se ela escolher o regime da comunhão parcial, ela começa a dividir aquilo que ela construiu para frente e a herança do filho dela, ela já está dividindo com o novo marido. Se ela escolher uma comunhão parcial de bens, o bem anterior é o casamento. É porque o marido passa a ser herdeiro também, né? Melhor não ser para lá. Mas dos bens para lá, né? Os bens para lá, eles são construídos juntos. Aliás, dos bens posteriores pertence a metade a ele. O ideal, eu acho que é mesmo, não separar. Quando você pode... Quando você... Esse ideal é individual. E cada caso é um caso. É. Não é muito complicado. Minha cara é metade Regina. O Edson teve durante muito tempo casado, maravilhosamente. É, mas o que eu estou impressionado é assim. Quando você casou com a comunhão, total de bens. Ah, se for? E os pais da gente sempre casavam assim. Exatamente. Era muito comum. Era tradição. Era assim que era. Hoje em dia, você vai no casamento e a juíza de paz fala assim, comunhão parcial de bens. Durante a sermão, eu sempre fico um pouco, eu fico meio cafona, fico sempre um pouco meio intensa. Eu falo, não sei se eu precisava saber isso, né? Nem tem tanta atividade assim. É porque teve muita confusão. Mas é tudo dito alto. É dito alto. Então é comunhão... Parcial. Total de bens, comunhão parcial de bens. Participação final nos aquestos e a... Participação final o quê? Nos aquestos. Aquestos? É a construção, é. E a separação legal. E aí uma separação total de bens. É, legal ou total de bens. Aí faz um... E a união estável entra onde? Qual dos quatro itens? Nenhum deles, porque não é casamento. A união estável é uma união de duas pessoas reconhecida por lei. Os direitos... Mas tem direito a patrimônio, não tem? Tem. Os direitos são semelhantes, bem semelhantes mesmo, ao casamento pelo regime da comunhão parcial. Bem semelhantes. Agora mesmo, no Supremo Tribunal Federal, a confirmação da união, meu livro até fala sobre isso, dos casais do mesmo sexo. Então, ali foi confirmada a união estável, não casamento. Não é casamento, é união estável. Sim, não é casamento enquanto cerimônia. Exatamente. Mas enquanto legalidade, é. É que alguns casais começaram a entrar em cartório para realizar casamentos. Sim, mas eu tenho vários amigos que são casados no cartório, independente da decisão do Supremo, entendeu? Exatamente. Anterior a isso. É que a decisão reconheceu. É claro. Coisas longas também, casamentos longos. Exatamente. A decisão reconheceu. É super estável isso, inclusive. Ah, mas você pode fazer isso no cartório com um documento legal. É um contrato. Se faz casamento, é um contrato. Mas aí fica tudo estabelecido ali. Sem dúvida. Gera tranquilidade. Qualquer medida de proteção patrimonial gera tranquilidade. Os casamentos, como você estava falando, no regime da comunhão parcial, o casal, eles dividem dali para frente. Mas os bens anteriores, o cônjuge tem direito à herança. Por isso é que eu estava falando de uma divisão de um filho que não seja. Nesse exemplo que eu estava dando, aquele filho, ele tinha o direito universal dos bens que a mãe está construindo. De repente, porque ela não optou, ela não fez um estudo sobre o casamento que ela ia realizar, ela dividiu o patrimônio do filho. Ela, sem perceber, ela deixou desprotegido, ou protegido pela metade, quem até então estava com 100% do patrimônio. Se ela tivesse escolhido um regime da comunhão, da separação legal ou da divisão dos aquestros, ela evitaria isso. Mas é uma questão tão simples. Informação mesmo. Exatamente. Mas eu achei legal esse livro, porque é bem didático, né? Leda, eu escrevo, esse aí é o quinto livro, já está saindo o sexto. São assuntos jurídicos, mas para o público leigo. Não é para o advogado, para o estudante. É, pode ter interesse na leitura, etc. Mas o objetivo é que o leigo leia e entenda e passe a compreender ali os seus direitos. E muitas das coisas que estão escritas aí, a pessoa até passa a resolver sozinha, sem problemas, né? Muito bom. Testamentos são qualificados como ordinários e especiais. E ordinários não há nenhuma questão de valor, né? Não é um julgamento de valor, né? Não, não. Os ordinários podem ser públicos, cerrados e particulares. E os especiais devem ser marítimo, aeronáutico e militar. É, tem isso, né? Na lei tem isso. Pode ser até em regime de guerra. Tem aí uma granada desenhada. É, escrito a bordo dos navios nacionais de guerra ou mercantes, perante o comandante na presença de dois testemunhos, registrado no diário de bordo. Muito bom. Nunca podia imaginar que existia isso. Interessante, Leda. A bordo de aeronave militar ou comercial, perante a pessoa designada pelo comandante na presença. Sempre tem que ter dois testemunhos. Tem, tem que ter. É a única coisa em comum com a granada. Tem que ter. A granada que ilustra essa. Tem uma fantasia popular também, que nós não falamos, que é sobre o preço, né? As pessoas acham que fazer um testamento é caríssimo, né? E você leu aí que tem o particular, que você não precisa nem registrar em cartório. Você faz, as testemunhas assinam e você guarda em casa. Quando você está assinado por eles, junta três testemunhas nessa modalidade, num arquivo em cartório. Pronto. Então, você pode fazer um testamento. Pode. E guardar na sua casa. Na sua própria residência, guardar na sua casa, na gavetinha de documentos. Mas tem que reconhecer a firma. Sim, você... É um documento que deixe que ele esteja com as testemunhas e é claro que ele obedeça as regras legais. Então, é interessante sempre que você tenha uma consultoria de quem vai lhe ajudar nisso, para evitar que o testamento seja anulado. Mas você pode guardar. Os outros modelos são aquele que fica arquivado em cartório, mas qualquer pessoa pode consultar. E o cerrado, não. O cerrado, ele fica fechado. Você pode fazer um testamento escrito pelo tabelhão, na presidência de Timão, arquivado em cartório, conteúdo conhecido de todos. Público. Todos, todos. Qualquer parente. Todos seus filhos. Qualquer pessoa pode ir lá e olhar. Parente. Parente, sim. Ou qualquer pessoa que faça a consulta. É público. Agora, o cerrado, não. Eu posso consultar e ver? Eu que não tenho nada a ver, posso ir lá consultar de qualquer pessoa? Pode, pode. Em tese, pode. Pode, até que na prática evita, mas a lei não impede. A lei não impede. É melhor não fazer, né? O cerrado, só depois da morte. O cerrado não tem jeito. É só depois da morte. Cerrado. Só depois da morte. Cerrado. Cerrado já tem o peso, né? Isso aí só. Agora, o casamento com separação total de bens, será que vai dar certo assim? Vai durar? Separação total. Já começa rachando? Ele acontece muito com as pessoas que, o casal que se une, um deles tem um patrimônio muito grande e o outro não tem. A gente é muito rica também. A gente não espera, desde que pode acontecer um AVC, uma coisa, ela levar isso. Eu já vi esse novela. São as confusões. Não, mas aí as pessoas devem, nesse caso, as pessoas são, se forem, tiverem um patrimônio muito expressivo, ou seja, sejam muito ricos, já deve ter isso, por exemplo. Planeja e deixa. Porque se você casa com uma pessoa com separação total de bens, você deve ter um documento particular. Você vai ter que fazer a... Ou faz a própria doação, compra em nome da pessoa, etc. Porque é ruim para quem não gosta da madrasta, né? É muito chato que não gosta da madrasta. Mas nesse caso, não tem a separação de bens. Exatamente. Se ele deixar o testamento para os filhos, os parentes dele e tal, ela tem direito. Mesmo na separação de bens, não tem? Essa é uma questão interessante. A lei diz que não. Só que o Supremo Tribunal agora entendeu... Na separação de bens, total. Bom, ele falece com muitos dias, ele deixa para o sobrinho, para todo mundo, vai comprar o apartamento, vai se formar e tal, deixa para todo mundo. E para ela, não. Então, eu quero saber se ela tem direito, mesmo ele não deixando... Na realidade, a gente volta àquela questão. Ele tem direito a fazer o que ele quiser na metade dos bens dele. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não deixando nada para ela. E se ele não deixar, a lei diz que ela não tem direito a nada. Agora, o Supremo Tribunal já entende que ela tem direito a metade do que foi construído pelos dois. Quer dizer, daquele momento do casamento em diante. Mas aí vai gerar sempre um processo judicial. Porque não é lei, é uma decisão do Supremo. Vai gerar sempre um processo judicial. E demora um pouco. São umas confusões que realmente dificultam o trabalho e para as pessoas, de uma maneira geral. Existe uma lei que diz uma coisa, uma decisão que diz outra. É confuso isso, né? E gera insegurança. E tem sem filhos, sem herdeiros, sem família, não tem? Tem as pessoas que querem, através de um testamento, legando ou condicionando, cuidado se deixar o seu cachorrinho, o seu gatinho amparado. É possível também. Os americanos ricos têm muito isso, um cachorro milionário. Exatamente. Lá pode. É porque, se eu não me engano, lá é possível deixar para o animal. Aqui não. Você pode deixar para alguém tomar conta. Obrigando. Eu dou o apartamento desde que tome conta do animal. Deve ser uma encrenca. Não é? Deixar para o tutor animal. Porque o tutor de filhos já é complicado, de criança, de gente. Mas, dependendo do patrimônio, deve ser bom. Sim, mas aí você também tem que provar. Deve ter sempre alguém que vai falar. Ele não está cuidando bem do bicho. O bicho vira um rei. Não é? Olha, mas de todo modo está aqui. Todas as regras. Vale para os companheiros do mesmo sexo. O livro, não é? Tem informações. Nova União, que pode reduzir o patrimônio, como o doutor Ronaldo falou. Tem a parte de herança que você pode dispor dela, como você quiser. Exatamente. Enfim, tudo bem simplificado. Intervalo, voltamos já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br barra Sem Censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura.tvbrasil.org.br No Twitter, acesse twitter.com barra scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Então, nenhum dia se passa sem notícias suas. Eu já ia falar nenhum minuto. Nenhum dia se passa sem notícias suas. É uma peça escrita pela Daniela Pereira de Carvalho, dirigida pelo Gilberto Gavronsky, que tem o Pedro Garcia Neto e o celular, Edson Celular, no palco. Foi escrita para você. É, a Daniela me encontrou um dia num outro espetáculo dela, em que o Pedro fazia, inclusive. Edson, eu tive uma ideia para escrever para vocês dois, para você e para o Pedro. Posso? Falei, vai ser um prazer. E não me disse o que era. Um ano depois, ela me procurou. Edson, tem dez páginas daquele texto. Posso te mostrar? Claro, vamos ler. Lemos dez páginas, conversamos. Aí ela voltou um mês depois com mais dez. Lemos vinte, depois mais dez, trinta. E assim foi. E, enfim, é um prazer você ter a autora presente e você poder interferir nas leituras, dar opinião. E foi uma coisa que eu nunca tinha feito e adorei, adorei fazer. E está bom, é muito gostoso poder exercitar esse ofício dessa forma. Eu nunca tinha feito um espetáculo tão pequeno, assim, com dois atores. É um duo, né? E um espetáculo tão íntimo, porque é numa sala pequena. A gente está ali no Teatro Leblon, na sala Tônia Carreiro, que é pequenininho. É bem próximo, eu estou vindo daquele musical gigantesco, que foi o Harry Spray, fazendo aquela mulher, inclusive, muito espaçosa, né? Que não caberia nesse palco agora. E é muito bom esse ofício, porque te proporciona essa diversificação e é muito rico, né? E com o diferencial, que é trabalhar com o Pedro, que é meu sobrinho, que morou comigo quando ele tinha três anos de idade, quando chegou no Rio de Janeiro. E a gente estava se prometendo... E ele é filho dessa irmã. Há anos e tudo mais, que decidiu a carreira por si só, não quis assinar o celular, o que é muito particular, a escolha dele, né? E fez cal e está fazendo uma carreira linda, muito talentoso, já se autoproduziu quando fez Ecos. E a gente se olha em cena assim, olha aí, estamos juntos. Que barato, hein? É um barato especial isso. É muito, é muito prazeroso. Você vê esse menino crescer, né? Exatamente. E estamos ali. É uma peça muito curiosa. É uma peça intimista mesmo. É intimista, conta a história de dois irmãos. Trata dos valores, saudades, perdas. É. É uma peça que fala de memória, essencialmente. São dois irmãos que perderam o pai. Questão cardíaca. Tem muito sangue. E eles estão arrumando ali as coisas para distribuir, já venderam a casa, enfim, né? E aí o personagem, eles estão fazendo uma revisão na família, né? Teve a morte do pai, teve a morte da mãe, estão passando a limpo a história da família. Claro, mas essa hora de desmontar a casa é muito dolorosa. É, mas a peça é muito curiosa. Ela fala de memória, fala, mas ela não fala de uma forma pesada, melodramática. Quando eu falo dolorosa, também não é assim, de ficar chorando, mas é de revisão. Não, sem dúvida, não. Tem dor, tem perda. Tem uma história, né? Tem perda. E também deve ter momentos muito queridos, assim, você vê uma foto que você lembra. É. É como na vida, né? É. É como na vida. Você vai às lágrimas aqui. Agora, é um espetáculo que emociona muito. Eu nunca fiz um espetáculo que eu visse tantos homens na plateia chorando. É uma peça masculina, porque fala desses dois irmãos, mas também o Pedro depois faz um outro personagem, que faz meu filho. Esse meu personagem, Joaquim, é um médico. E a especialidade dele é cirurgia cardíaca. Ele faz transplantes de coração. Eu estava ouvindo o doutor falar, é impressionante a calma dele, né? Explicando, assim. É um pouco o personagem do Joaquim, tem um certo distanciamento, uma certa frieza, né? Coisa que o ator, é difícil, né? Você colocar, assim, essa coisa emocional. Tem que fazer menos. Mas tem que ter. É menos, sempre menos. Sempre menos. Imagina, você também é cirurgião? Não. Não, não. Mas você fazer um transplante de coração, eu fiz algumas pesquisas. Tem momentos que você vê um coração bater fora do corpo. E tem momentos que você vê uma pessoa respirando e está sem coração. Isso faz parte do texto, inclusive. Ele diz, é incrível, né? Por um átimo eu vejo um coração bater fora de uma pessoa. E por um átimo eu vejo uma pessoa respirando sem coração. Como é que pode isso? Ele pega e coloca e dá vida. Ele ressuscita as pessoas. É um certo poder. E ele fica... Quase Deus, né? É, não, ele diz. Ele diz. É incrível. Eu faço isso. Eu ressuscito. Eu faço transplante. Uma coisa incrível. Sou médico bem sucedido. Mas meu pai morreu do coração. E eu não pude fazer nada. A impotência. O limite. É um texto muito bacana. Porque, essencialmente, fala de superação. Porque é claro que é uma revisão, há perdas, há dor, há emoção. Mas há a necessidade também de você ter uma hora que você fecha a casa, né? Você fecha o assunto e segue a sua vida. Mas é tão real que você falando, eu me lembrei de um cardiologista cirurgião, brilhante, super bem sucedido de São Paulo, cujo pai era cardiologista também, nem tão famoso quanto o filho, porém cardiologista competente, que morreu do coração na mão do filho. Você vê como é real, assim, né? Olha só. Imediatamente me lembrei das pessoas, que não vou dizer, por ano cometer essa indelicadeza com eles, porque não é uma história que eu nem vi no Jornal Nacional, entendeu? Então, não me sinto com direitos. Mas é incrível como é real isso, né? É muito interessante esse ator, né? Olha quantas emoções, né? A cara faz hairspray com aquela matrona, uma senhora com ducha, que dançava. Muito bom aquilo, né? A Cássia quis receber um prêmio esses dias e eu li, não sei aonde, uma declaração dela. Como eu adoro a minha profissão. Ela gritou no palco. E é claro, todo mundo gosta da profissão, faz bem, né? Eu também adoro a minha. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Agora, é um ofício que permite muitas... O Mastroianni falava, né? É impressionante. A gente viaja, conhece lugares do mundo inteiro, a gente trabalha com gente inteligente, bonita. Tem até salário. É, que não ganha dinheiro. Maravilhoso. Mas eu acho que o melhor é poder viver várias vidas. É, também. Viver várias situações de vida. É contar histórias, eu acho que é fascinante, né? E vivendo personagens, né? Muito bom. Eu acho que é fascinante. Tem um lado poético também, esse personagem, os filhos foram criados com um pai que falava poesias do Drummond, era apaixonado pelo Drummond. Então, tem um espaço também para poesia, para dar uma leveza também. E estamos lá. É uma curta temporada, porque eu vou fazer novela daqui a pouco, então é só setembro e vou fazer do João Emanuel Carneiro, a próxima das nove. E já sabe o personagem, tudo claro. Não, estamos conversando lá. Não, não está definido. Não, não, está mais ou menos... Está, mas não, o suficiente para falar. É isso, é isso. É porque tem composição de idades, eles estão compondo junto com o Oddington, então eles estão lá, decidindo. Aí, celular. E aí, você interrompe a peça ou você vai... Não, como é uma peça pequena, tem também suas vantagens. Seria impossível fazer com o Harry Spray, envolvendo cem pessoas, você parar, não, para um tempinho aqui e aí todo mundo vive como, né? Nesse projeto não tem como você parar, aguardar e aí retomamos depois da novela, fazemos talvez até o Rio ainda mais um pouco e depois São Paulo e Capitães do Brasil. Vocês precisam ficar no Rio até 30 de outubro? É, final de outubro, exatamente, setembro e outubro. Mas a novela começa a gravar quando? Começa pré-produção em novembro. Então, ainda dá tempo de dar uma andada aí. Talvez, talvez. Uma ida a São Paulo, Campinas. Niterói. Niterói. Nova York. Nova York. É, Nova York. Primeira vez que eu conheci agora, semana passada, fui com a Regina, a Daniela, minha filha, 21 anos, e o André, com 25 anos, planejado, uma semana e realmente eu fiquei assim, muito feliz, porque estava falando com o Café, aquela coisa da liberdade, 4 horas da manhã, você vem no show de jazz, 3, 4, 5, andando na rua, todo mundo... E de relógio. Isso que está em crise, hein? Imagina quando... Isso, com crise toda. E de relógio. De 11 de setembro, 10 anos de 11 de setembro. E fala, adorei, andei de relógio todos os dias. Eu de máquina, o fotográfico. De celular, né? De celular também. Você sabe que depois dessa peça, acho que se eu tiver uma folgazinha, acho que eu quero ir para Bauru, né? Que é a minha cidade, né? Rever minha mãe, parênteses, porque a peça que fala de parênteses... Inclusive, antes de começar a ensaiar esse espetáculo, eu já sabia o que eu ia fazer. Maravilhoso, SESC lá, fechou lá várias vezes. E o sanduíche que deu o nome maravilhoso. O sanduíche é ótimo. Além do S... Mas antes de começar a ensaiar, eu fui à Itália, porque várias gerações da minha família já tinham tentado encontrar os parentes italianos, né? E o celular. Aí eu falei assim, não é possível, são três gerações que procuram. Não, eu vou. Aí fui, fiz uma viagem sozinho e tinha vários nomes de cidades. Na primeira, tudo na Toscana, eu querendo que fosse na Toscana, eu adoro a Toscana. Sim, não, 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 não. Aí minha mãe, nos últimos dias da viagem, falou assim, Edson, encontrei aqui nas coisas do seu pai, que já faleceu há quase 20 anos, um nome aqui que eu acho que é de uma igreja, Santa Helena Sanita, e um número. Aí tá bom, aí eu anotei para o telefone e tal, procurei na internet, era o nome de uma cidade próxima a uma outra cidade que eu já tinha estado, entre Nápoles e Roma, e eu queria que fosse para o norte, já desceu, e uma pequena cidade de 260 habitantes, Santa Helena Sanita. Fui lá, tudo fechado, um ovinho, né? Falei, escuta, alguém da prefeitura é que usa, é fechado. Não, mas eu vou abrir para o senhor. Quando eu falei que era do Brasil e queria saber dos meus parentes, um senhor falou assim, sabe que nós temos uma curiosidade aqui na nossa cidade? Tem um ator brasileiro que tem parentes aqui e nunca nos procurou. O senhor conhece o Edson Celular? Eu falei, sou eu. Não, sim, não, sim, não. E aconteceu isso. Que maravilha. E aí eu fiquei emocionado, porque finalmente eu tinha encontrado a história da minha família. Aí eu comecei a querer saber a história da cidade. Eu falei, escuta, qual é o prato principal da cidade? Me fala que eu quero espalhar isso para os celulares todos do Brasil. Tem um tartufo, tem uma carne? Não, pasta fadiole. Macarrão com feijão. Falei, não. Tem alguém famoso na cidade? Não, ninguém famoso. Tem você agora. Não, o que é esse nome? Ele falou, não, antigamente se chamava Camelo a cidade. Camelo, por quê? Porque diziam que quem morava aqui não era muito inteligente. Falei, pô, mas só coisa ruim, fala uma coisa boa. Aí passou um senhor, senhor, esse aqui é celular. E o velhinho me olhou assim, faz, ah. Falei, mas como assim? Ele é celular? Não, não, a mulher dele, ele tem 89 anos e briga com a mulher todos os dias. Então, qualquer celular ir para ele é inimível. É ótimo para brigar. Falei, vou trazer minha família para cá, me indique um hotel. Não tem hotel. Não é tão pequena a cidade, não é? É metrô nem pesada. Aí eu fiquei de volta, não conheci nenhum parente, na verdade, porque eu estava no último dia de viagem, eu não pude ficar. E foi assim que eu conheci a família celular. E acho que tem a ver com a festa, o momento família. É, foi uma coisa estranha, isso é danada. Como é que chama a mesma cidade? Santelena Sanita. Antigamente Camelo. Mas não custa nada você tentar aprofundar isso. Claro que eu vou, eu vou voltar, vou voltar, vou ficar na cidade ao lado, uma cidade mesmo, com hotel. E vai lá, o carrinho vai, volta. É muito comum brasileiros que chegam na Itália e falam assim, bate na porta, o que que é? Ah, eu sou fulano de tal, sobrenome tal, quero ver parente, tem parente aqui? Eles abrem a porta e falam, não, pá! E batem, eles têm medo, é? De que foram atrás da herança, alguma coisa assim. Aí já é do texto também. Não, mas aí já foi apresentado, já é o ator. É, talvez eu tenha a chance de ser recebido, bem recebido. Eles já sabiam que existia um ator que chamava-se Edson Celular, que nunca nos procurou. Então agora você já apareceu, aí já estão falando lá, os 230, estão conversando. Eu tenho chão, vou fazer teatro lá. Os celulares, não sabia que ele apareceu, né? Já tem um buchijo. E tinha lá um soldado, né, numa praça, uma estátua, e lá com celulares que lutaram na Primeira Guerra. Olha, fotografou? Fotografei, chorei, tudo registrado. Um espetáculo. E você é apegado às coisas? Você tem caixa de fotografia? Tenho, sou. Você tem essas coisas? Sou assim, eu usei muito da minha memória emotiva para esse personagem agora, né? Que é bacana, o ator tem isso, também pode usar. Porque a sua mãe guardou do seu pai. Guardou, guarda tudo. Então você tem essa, pelo menos está no seu DNA, tem essa coisa do guardado. Não, mas família é bom, né? Eu acho que eu adoro. E foto, e tudo. Porque isso remete a momentos incríveis, se lembra de coisas incríveis. Eu gosto mais de foto, atualmente todo mundo fica com aquelas fotos na internet. Eu gosto do papel. Eu gosto de ver, assim, ver lá é uma coisa. Eu tenho na internet e faço, escolho algumas. Escolho algumas para mandar fazer no papel, claro. Vamos ver o trechinho da peça do Celulare, do senhor? Celulare. Não, não, não... Legenda Adriana Zanotto Muito bom, você também se diverte. É, lembra, é filho da minha irmã, é meu primeiro sobrinho. Primeiro sobrinho, são muitos? São seis. Seis. Seis, cinco, não, cinco. Está animado. Seus filhos é que estão lindos, eu vejo de vez em quando foto que a gente acompanha, né? O Enzo é um músico já, aos 14 anos, da minha altura, e Sofia, uma espuleta, há oito anos, né? Linda. Sofia, a câmera se dá com Sofia, não é? Ela se oferece também para a câmera. Ela gosta, ela gosta. Quer uma foto? Ela logo se oferece. Ela fala? É, fala. O Enzo, não, pai, eu não vou, não vou porque eu não quero tirar foto. Sempre foi mais assim mesmo. Recatada. Mas ela é uma gracinha, ela fica muito bem, ela fotografa muito bem. É, linda. E é encantadora lá nas fotos, eu acho. Gosto muito. Adoro vê-la. No final a gente repete de horário e tal. Tá bom. Cafinho, exposição, né? Exposição na Múltiplos, uma galeria que fica ali no Leblon. Falando de um novo trabalho que é uma volta a um outro trabalho. Como assim? Porque, na realidade, eu sou de Pernambuco e vim para o Rio e eu pintava muito. Eu era pintor. É. E, é, e cheguei aqui no Rio, quer dizer, eu estou contando um pouco a trajetória, porque eu cheguei no Rio, não entendi essa cidade direito, adorava ela, mas era muito preso a Recife. E passava a noite pintando. E minhas irmãs me deram uma máquina fotográfica para fotografar meus quadros. Aí eu dei uma volta na lagoa, voltei fotógrafo. Que é o pintor preguiçoso, né? É só apertar um botão, né? E, ao mesmo tempo, isso juntou, numa época que eu passei a entender o Rio de Janeiro, quando eu vi um espetáculo chamado Rosa de Ouro, que eu digo, nossa, essa cidade é inacreditável. Era Rosa de Ouro e tinha a opinião. Então, a música me fascinou, a música me fascinou aqui. E coincidiu, numa época que eu trabalhava, quer dizer, comecei a ouvir muita música. O Turíbio era casado com minha irmã, eu conhecia Hermínio Belo Carvalho, por causa dessa história. E o Hermínio me chamou para fazer uma capa de disco. Então, quando eu estava já ficando carioca, que eu tinha vindo de Pernambuco, carioca, aí eu conheci Ronaldo Bastos e Milton. E aí eles me levaram para Minas. E eu digo, nossa, eu estava falando para o Tunai, que eu morria de medo para ir para Minas. Porque eu disse, o que é que eu vou comer lá? O que é que vai acontecer? Porque eu estava vindo Rio de Janeiro e fui para cá, né? Você come muito bem, Minas. Não, eu sei, mas é que você comia estrogonofe, aquela coisa toda, eu não sabia o que era isso. Você ficou na costa, né? E se eu era distante, é. Quando eu fui para Minas, eu cheguei lá na Casa do Lô, não sei o que lá, aí era café, pão e manteiga. Eu digo, pronto. Aí Minas me apresentou um Brasil, que aí eu... Aí fiquei fascinado pelo Brasil. Minas despertou uma brasilidade em mim. E aí eu comecei, fiz uma capa de disco nessa época, era muito novo. Aquela capa do menino negro e o menino branco também é sua, não é? O menino branco? Não, aquele do Milton. É o clube da esquina. Não, eu fiz clube da esquina número um, a primeira. Eram dois meninos sentados na estrada. É, dois meninos sentados na estrada. Que remete ao Wagner e ao... E ao Lô. O Lô e o Wagner. E ao rei, ao rei. É, e eu tinha nessa época 20 anos, entendeu? E aí conheci Minas, que também tinha café, pão e leite, entendeu? Aí eu digo, nossa, Brasil. E nessa mesma época, eu conhecia e fui chamado por Aloysio Magalhães para fazer um trabalho ligado ao CRNC. Então eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Eu estou falando um pouco que é o fio da meada, entendeu? Eu sei, eu estou entendendo. Eu vi uma matéria no Globo, que aliás, eu estou com uma pena horrível de não ter a matéria aqui. Porque a matéria tem essas capas. É. Não é? Não é? Eu queria mostrar para as pessoas, que eu não tenho como... Talvez se alguém conseguisse para mim, era uma boa. Mesmo que eu mostre no final. É, eu trouxe um pendrive aí, qualquer coisa. Aí, quer dizer, fui para... Da Esquina, quem ano foi? Desculpe. Foi em 72. É. É o começo da... É. 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 E aí, com a coisa de eu reconhecer o Rio de Janeiro musicalmente, isso me envolveu muito com música. E a música foi me levando para o Brasil, porque eu comecei a fazer com outros cantores, com outras histórias. E com a coisa do CRC... E foram quase 300 capas, ou mais de 300 capas de disco. Aí, que é muito legal, né? Porque é um produto que não é... A publicidade não dá, o jornalismo não dá. É tão descartável, é. É uma coisa... É uma união, é quase que uma parceria. Eu fiz, por exemplo, do Milton, eu fiz, acho que umas 15 capas. Então, é quase que uma parceria. O Alceu, eu fiz cinco. É uma parceria, quer dizer, não é só um produto. É um produto diferenciado, que na época o disco era uma coisa extremamente legal, porque era grande. É. E tinha milhões de vitrines. Então, você fazia um trabalho hoje, esse trabalho era... Multiplicado. Porque milhões de vitrines. Era um trabalho top. Não era uma galeria, e milhões de coisas. Estava em todos os lugares. É. E nessa história eu também, tendo filhos, aquela coisa toda, não sei o quê, e trabalhando em disco, querendo fazer o meu trabalho, porque com a Luísa e o Magalhães eu viajava o Brasil inteiro. E uma vez me chamaram para ir para Paris, porque o Turíbio estava lá casado com minha irmã, me chamou, a gente arruma um emprego aqui. Eu disse, não, eu só vou quando eu conhecer o Brasil inteiro. E gastei 27 anos nessa história. Mas conhecendo, assim, todos os ecossistemas, todo o litoral, todas as chapadas, todas... Que é incrível, porque essa história, por exemplo, essa história desse Brasil de hoje em dia, que está acontecendo, de uma certa maneira eu tinha em cima com 30 anos de idade. E numa solidão desgraçada, porque poucas pessoas... Não estava na moda o Brasil. Aí fui, essa história toda, não sei o que era... Aí, quer dizer, trabalhei anos no Brasil, essa coisa toda, porque eu queria fazer um arquivo muito grande, eu queria conhecer tudo, não sei o que lá. E agora que eu comecei, eu tinha um... Assim, eu dizia assim, não, eu vou trabalhar muito para ter um bom arquivo para... Porque aí fiz milhões de outras coisas. Eu me envolvi com o Circo Voador aqui, que eu fazia o Expresso Voador. No Vensigana. Tive uma galera das artes, fundei com o Ronaldo Basta, no Vensigana, que acabou com os poetas. Aí me envolvi com as Drubo, trouxe o trombone. As Drubo também? Era, porque eu era casado com a Nina. Então, eu era o marido, né? Que você estava ali assim... Nina, atriz do grupo. Atriz do grupo. Nina de Pado. É, Nina de Pado. Aí eu fiz o... Conhecia muito o Perfeito, que aí deu uma vertente Circo Voador, e o Evandro, que aí deu a vertente... Do grupo do... Que deu a vertente da Blitz. Da Blitz, é. Que aí eu fiz as capas da Blitz também, entendeu? E aí, como é que você chega nos Andimes? Aí nos Andimes. Porque depois de dar essa volta toda... Você perdeu o fio da merda. É, porque eu preciso ir lá nos Andimes. Tem uma série de Andimes, né? Não, é. Aí eu estou no seguinte... Não são Andimes essas partes? São Andimes. E será que eu estou com elas na posição certa, Cafinho? Como assim? Assim está. Estou. É porque eu estou sem nenhuma indicação, assim. Não. Eu estou olhando... É porque na realidade é uma fantasia de Andimes, né? Na verdade, é. Sei nada. Sei nada. É porque quando eu... Já estou com uma artista com a Cafinho. E essa aqui dá para saber que eu estou na posição. Essa daí dá para fazer. Mas mesmo assim é um Andime meio maluco. É. Mas é bárbaro. Mas aqui tem os operários. Então, por eles, eu me guio, né? Exatamente. São todos de metal, esses Andimes? São todos de metal. É. Porque nessa volta toda... E você fotografou, você fez maquete. O que é isso? Não. Aí é o seguinte. Aí, nessa volta toda que eu dei no Brasil, eles vim morar em Copacabana, que teve o Rosa de Ouro, que teve tudo. Só eu saí de Copacabana e voltei. Há dois anos atrás, eu voltei para Copacabana e resolvi fazer um livro sobre Copacabana. E que estou há dois anos e meio fazendo um livro sobre Copacabana, que é a coisa mais absurda do mundo e que dá milhões de frutos. Um deles era os Andimes. Porque lá se monta Andimes. Uma semana, desmancha. Na outra semana se monta outro, desmancha. Entendeu? E eu comecei a observar os Andimes, que eu digo assim, nossa, essas formas, por que não gerar novas formas? Por que ela não tem característica de um DNA? Entendeu? Você vai criando coisas. Aí eu ficava pensando muito a pressão externa da gente, o estresse, o politicamente correto, o incorreto. Quer dizer, por que a gente não cuida do nosso Andame todo dia, que são os homenzinhos trabalhando lá dentro. Entendeu? E aí o trabalho, quer dizer, o trabalho pegou essa história e rapidamente... E são os Andames que estão expostos lá na... Na Galeria Múltiplos, que fica ali na Dias Ferreira, no Leblon. E eu me lembro, Cacinha... Porque são painéis grandes. Os Andames, transversal do tempo, aqui no Teatro Ginástico, a Elisa Regina, ela usava os Andames, vestia de operário. O Andame tem tanta coisa progressista, por exemplo, o Teatro Oficina, o Circo Voador. Múltiplo, serviu muito cenário. Novas formas são feitas com Andame, entendeu? Aí eu digo assim, é uma coisa que se liga hoje em dia, que é construção, não é derrubada de nada. E a gente está vivendo um momento de... Andame. Não. É isso. É isso. Cheguei no Teatro da Merda. Chegou nos Andames e vai para as capas e volta para os Andames ou nunca mais vai para as capas? A capa eu tenho feito menos. Eu tenho feito... Também não tem muita capa atualmente. Também não tem muita capa, né? E elas são pequenininhas também. Estão acabando até o CD também. Não, acabou tudo. Não, não, tem tudo. Não, claro, é a dela que nós vamos tratar. Não, é, mas eu digo assim, porque daqui a pouco vai acabar o CD. É, porque... Mas acabaram as lojas de disco. Livro, papel. Então acabaram as suas vitrines. Acabaram as suas vitrines. Talvez nos Andames, a gente consegue expor alguma coisa. Não, e elas eram... E nessa época, elas tinham uma importância incrível, quando eram capas, porque era uma época da ditadura aqui, que a indústria forte era a indústria musical. Então tiveram vários artistas plásticos que se atrelaram a essa indústria. Não, e as capas tinham peso. Elifa, 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 Zandré Ato, No Gusto, Gringo, Cardíaco. Claro, a capa é do fulano, né? A capa faz ser parte. Desde a elenco, lembra as capas da elenco? Nossa, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, que bárbaro. Intervalo, infelizmente, tem que ter intervalo. Voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br barra Sem Censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura.tvbrasil.org.br No Twitter, acesse twitter.com.scensura Telefone 0 operadora 21 2283 3000 Fax 0 operadora 21 2232 3271 Então, estamos aqui elogiando o Recife. Olha, linda. Alto da Sé, meu Deus. Uau! Uau, Minas Gerais. Minas e Recife, parece que se dão, né? Pelo menos nós achamos. Ah, vou falar aqui com o nosso Tunay. Tunay. Quanto tempo, Tunay, de história. Aliás, eu sou do clube da outra esquina, né? Da outra esquina. Porque eu estudava escola técnica de engenharia em Ouro Preto e tirava as musas todas do clube da esquina, da rapaziada. E muita gente, assim, não tinha dinheiro, não comprava o IP e tal. E aprendia comigo as canções. Ah, é? Aí eu digo que era do clube da outra esquina. Clube da outra esquina. E acabei de virar um parceiro do Milton. Você também estudou em engenharia? Estudei. Fiz escola técnica de engenharia em Ouro Preto, né? Trabalhei três anos em canteiro de obras. Me transferi para Belo Horizonte para ficar mais perto do Murilo Antunes, compor. Até conhecer o Sérgio Natureza, que é carioca. E consegui uma coisa, assim, muito difícil, né? Que é ficar sete anos fazendo engenharia, três anos em canteiro de obra, e não consegui sair com o canudo, creia. A Elis ria muito. Mas é porque ela falou que ia gravar e tal, e eu vim para o Rio por causa dessa coisa, né? As rapaziadas se enganam em 79. Mas, enfim, a Elis foi o vestibular principal da minha vida. Eu que fiz o vestibular e tal, engenharia. Mas aí eu larguei tudo, vim para o Rio para viver de música. E, bom, meu início foi uma coisa assim, eu conheci a Elis em 79, no estúdio. Quer dizer, eu conheci ela antes, através do João Boa, em 76, aqui no Apoador, ela, o César Camargo Maniano. Mostrei 12 músicas ao vivo e a cores, que foi o meu primeiro disco, Todos os Tons, que saiu em 80. E ela falou, ó, vou gravar, mas apareceu assim, ó. Então, eu fiquei assim, muito feliz. E em 78, a Fafá saiu com uma musa minha de Serra da Tureza, um bolero, e ela ouviu no rádio e falou, ó, tem uma menina cantando uma musa sua. E muito bem, cheio de ciúmes, porque era para ter gravado já. E 79, um ano depois, ela entra no estúdio, eu já estava morando aqui, e o Mazola, que é o bolo da MZ. E já tinha escapado da engenharia? Já. Aí eu deixei lá, três prédios, o BEG, em Betim, 35 anos atrás, o BEG, o Banco do Estado do Guanabara. Eu fiquei lá um ano fazendo aquelas ferragias e tal, como engenheiro, auxiliar de engenheiro. E em 79 eu conheci o Milton, no estúdio da Transamérica, com a Elis gravando, e o Mazola produzindo. E eu falei, Milton, poxa, a gente podia fazer uma música junto, vamos fazer. E dali saiu certas canções. Então, quer dizer, o Mazola, Elis, Milton. Bom, aí certas canções, estourou, as aparentes se enganaram, foi uma coisa louca. Durante três anos ela me gravou três músicas. Foi uma coisa muito próxima, a gente ficou muito próxima, eu e a Regina com ela, assim, foi uma coisa maravilhosa. E depois aí Simone veio... Você já estava casado com a Regina? Não, aí a Regina veio em 80, nós casamos em 81, mas eu namorava a Regina desde o Ouro Preto. Ah, desde o Ouro Preto que a Regina veio. Em 79 eu conheci a Regina Ouro Preto, ela estava com 15 anos, em 79, 80, e a gente ficou juntos e tal. Enfim, é uma história, assim... Cá estamos. O Dorival Caíme e o Estela ficaram 60 anos, quem sabe. Quem sabe. Mas aí, a partir daí, Simone gravou, Nana Caíme, todo mundo, Gal Costa gravou eternamente. E o Mazola sempre, assim, me pedindo muitas músicas, Simone, todo mundo gravando. E eu, como compositor, eu fui uma pessoa, assim, muito solicitada nos anos 80 e fui muito feliz. Agora, já os meus discos, os meus cinco LPs que eu gravei até 88, nunca viraram CDs. Então, eu sempre fiquei muito fora da mídia, eu cantando, né? Então, a primeira vez que eu regravo as minhas obras que foram gravadas pelo The Voice, né? O Milton Nascimento, a Elie, Simone, Gal, Nana, foi um estúdio. Agora que é para mostrar o CD, porque eles me furaram, sabe? Eu estava com o CD na mão, eles mostraram a gente falar do CD agora. Surpresa! Já que acabaram com a minha surpresa, agora é para mostrar o CD. E esse CD, Leda, é o sonho, assim, da minha vida, porque eu nunca reli minha obra em estúdio e eu tive, assim, maior liberdade, porque a Regina é executiva e, enfim, a gente ficou, assim, querendo patrocínio, ICMS, essa coisa de Lei Rouanet. E quando eu fiz 25 anos de carreira, eu falei, poxa, vou conseguir. Aí a gente não conseguiu. 26 anos, vou conseguir. Não conseguindo. 27 anos, aí eu botei o projeto. 25 ou mais de turais. Não conseguiu. Quando chegou 30 anos, que foi ano passado, né? Eu comecei em 80 anos. Conseguiram. Ou fizeram assim sem patrocínio. Não conseguiam. Aí eu falei, ô, Regina, é o seguinte, você é executiva do banco, eu tenho uma merreca, eu acho que você, porque taurina sempre guarda um dinheiro, eu falei, ó, eu vou fazer um empréstimo lá, porque eu quero fazer um disco maravilhoso, sabe? Porque é o disco da minha vida e tal. Vou chamar o The Voice, Simone, chamar todo mundo, já viu como é que é. E cá está. É chique. As canções, participação especial de Milton Nascimento e Wagner Dias. Frissom, participação especial de Patrícia Mello, de Dudu, doutor Mourad. As aparecem da Milton e a Simone. As aparecem da Milton e a Simone. As aparecem da Simone e Wagner Dias também, tu pegou pesado, hein? Não, eu peguei pesado. Ficou caro, mas ficou bom. E a Regina entrou como produtora executiva. E o Milton vem no Rádio Experiência também. Tem o Jorge Vecino, tem o Fernando Mansur, que é de Ponte Nova, que é o locutor oficial, assim, off da TV Globo, né? Solidariedade, solidariedade, a gente se vê por aqui e tal. E agora, essa coisa da MPB FM, que ele é o locutor oficial, entrevista todos os artistas, tem o palco MPB que eu vou fazer, se Deus quiser. E o Mansur tem essa coisa, porque a minha mãe, Dona Lila, que foi professora e foi professora dele também, a gente sofreu muito, claro, exemplo. E ela fez ele orador, na quarta série. Ele foi orador da turma, apesar do outro Elinho ser mais rico também, e a diretora queria que fosse ele, a mamãe deu uma carterada, tem que ser o Fernando. E aí ele conseguiu gostar da coisa. E hoje ele é um grande professor na UFRJ, de comunicação, e o locutor oficial da MPB FM. É animado, é muita história, né? Cinco meses e três semanas que eu gastei para gravar. E foi uma coisa, assim, muito pensada, porque o The Voice, no meu nascimento, gravou a gente sonhando ano passado. E ele ficou onze meses gravando. E ele tem uma paciência para estúdio. Eu sou um cara muito ansioso e tal. E eu nunca gostava muito de estúdio. Eu gosto de fazer tudo ao vivo, opa, vamos gravar ao vivo. E essa coisa do estúdio, você tem que ser mais calmo e tal. E aquela calma mineira do The Voice, eu aprendi muito com ele, fiz um estágio maravilhoso. Aí eu consegui fazer o meu melhor disco, que eu estou cantando muito melhor. E contando com essas esferas, né? Que eu pude escolher e tal. E eu fiz uma música para a minha mulher, para a Regina, antes dela ser produtora executiva. Vamos pensar aqui. Fala a verdade. Porque a gente já está junto com a mulher. Fiz a música para chantagear ela, para ela fazer o disco. E a Daniela, minha filha, 21 anos. O André, meu filho, quando eu tinha um ano e meio, eu fiz a música para ele e tal, aquela coisa. E a Daniela nunca teve música. Quando começou aquele negócio, Os Olhos de Cristal, Me Feito Sou. Ela achava que era para ela. Era novinha, loura, de olho azul. A minha música. Eu nunca falava não, até que ela viu que não era. Aí na formatura do meu filho, tem aí, três anos atrás, tocou a música do André. Cada um escolhia uma música, cada formando. Aí a Daniela falou, pai, você está roubado, porque daqui a três anos eu estou me formando, eu vou tocar a música do Milton. Do The Voice. Ou dos Beatles, a música que eu quiser. Porque você não fez a minha ainda. Mas eu já tinha feito, só que não tinha letra ainda. Aí eu fiz e deu tempo, porque ela vai formar daqui a um ano e vai tocar. Daniela. Daniela. Pronto, aí ganhou com tudo em cima, com o nome e tudo. Tudo. Tá certo. E o show vai rolar também para fechar os 25, E+, 30, E+, 32, E+, 26, 25 ou mais, não deu certo. Mas aí o Amazonas falou, não tem negócio de 30 anos, é eternamente. 30 anos ou mais, já fica velho. Não, já tem a música, né, eternamente, porque não aproveitava. Eternamente é uma música legal, é. E a Gal gravou muito bem, a Fafá regravou, foi tema de novela. Então, enfim, tem umas oito muros de tema de novela. Mas eu vou lançar o disco no Teatro Rival, uma gracinha na Singilândia, dia 13 de outubro, que é um dia depois do feriado, dia 12, que é Nossa Senhora Aparecida. Dia 13, quinta-feira, com a presença do The Voice, o Vagnetiso, a Patrícia Melody e a minha banda T, né, que está no disco. Que é o Bruno, o Tiago Amorim, o Falco, o Zé Domédio, o Ponte Nova. Enfim, nós estamos, assim, muito felizes. E você vai cantar para a gente o quê? Certas canções, eternamente, o que quer dizer? Bom, eu posso cantar o que você pedia, né, porque você manda no programa e eu venho. Não, 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 com vergonha, eu peço para você a música que você vai cantar. A gente resolve no próximo. Pode ser, claro, melhor para o nosso. Então, a gente faz o último intervalo e volta já já para o Tunai cantar, para a gente lembrar a peça do Celulare, que é na Sala Tônia Carreiro, no Teatro Leblon, tá bom? Já já a gente volta. Sem censura, um programa da TV Brasil. Então, então, de Tunai, e quem mais? Sérgio Natureza e Liliane, eternamente. Eu só esqueci de dizer que a foto não é do café, é do Zé Luiz Pederneiras, grande Zé Luiz, que fez todas as minhas fotos, das minhas 12 capas, e a arte do Miltinho Lima, de Três Pontas, que fez a gente sonhando do Milton. Muito bom. É a voz. Então, vamos lá? Vamos. Gravando? Agora. Só mesmo o tempo pode revelar O lado oculto das paixões O que se foi e o que não passará Inesquecíveis sensações Que sempre vão ficar Pra nos fazer lembrar dos sonhos Beijos Tantos momentos bons Só mesmo o tempo vai poder provar A eternidade das canções A nossa música está no ar Emocionando os corações Pois tudo que eu amo Parece com você Pense e lembre Nunca vou te esquecer Vou ter sempre você Comigo Nosso amor eu canto e cantarei Você é tudo que eu amei Na vida Nunca vou te esquecer Só mesmo o tempo vai poder provar A eternidade das canções A nossa música está no ar Emocionando os corações Pois tudo que eu amei Parece com você Pense e lembre Nunca vou te esquecer Vou ter sempre você Comigo Nosso amor eu canto e cantarei Você é tudo que eu amei Na vida Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Você é tudo que eu amei Eu canto e cantarei 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 Obrigada, tunai Grande tunai Que vai estar dia 13 de outubro No Rival E está aqui no CD Que é seu Obrigada Eu vi a dedicatória Adorei Mas fica aí Que de repente eu te exploro mais Gabriel De uns tempos para cá O João Paulo está sentindo muitas dores De cabeça E ele tem uma enxaqueca com aura E ele viu na internet Que as pessoas que tem esse tipo de enxaqueca Tem mais possibilidade de ter AVC É verdade? É Mas aumenta um pouco a chance Não é uma condição que aumenta muito a chance Mas não é uma condenação Vai ter que Pelo contrário Ele tem uma maior chance de nunca ter nada Se uma pessoa que não tem enxaqueca com aura Tem uma chance X Ele tem um pouco maior Mas não é o que ele vai ter Quer dizer, pouco maior Um pouco maior Tá Doutor Ronaldo Várias questões aqui Eu vou tentar ser muito rápida E a gente tem O que acabou? Olha, tem um rapaz assim Quer dizer, não sei Não dá para falar claro Estou com ponto Não pode falar o tempo Bom, vou tentar Fala a tua peça Teatro Teatro Leblon Nenhum dia se passa sem notícias suas Teatro Leblon De quinta a domingo Até outubro Queria mostrar a capa do Cafir Que a gente falou aqui Que é a capa Está na matéria do Globo A capa do Clube da Esquina É a exposição Pelo que eu entendi Não vai dar tempo Então vou ter que entregar para o Tunaes Para ele encerrar Eu vou pedir para o doutor Ronaldo Responder por e-mail Sem dúvida Então tá bom Ficamos combinados assim Tem reprise às duas da manhã Tá? Boa tarde Obrigado a vocês por terem vindo A vocês por estarem nos assistindo Boa tarde Boa noite Até amanhã Cafir Contigo Encerra para mim É Nem que seja um acorde rápido Um acorde rápido Eu queria fazer certas canções Que abro disso com o meu trancimento E tem frisson, né? Que eu canto com a Patrícia também Toma lá Tchau Tchau Tchau